Música No dia 21 de dezembro de 2012 termina o calendário criado pela civilização maia, o que gerou uma série de especulações sobre um possível fim do mundo. O que os espíritos nos dizem sobre isso? A vida na Terra vai mesmo acabar ou é mais um ciclo que se encerra? Mas que tipo de destruição vai acontecer para dar lugar ao novo? Por que tantas catástrofes, tanta violência, tanto caos? O que anunciam? Afinal, temos o que temer? Música 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 Há nada a temer, porque tudo obedece naturalmente as leis do Criador, leis que o Espiritismo chama de leis naturais. No tempo e no espaço sempre surgiu a ideia do fim do mundo, então o mundo já devia ter acabado há muito tempo. A vida na Terra não vai terminar com certeza. Esta grande escola criada por Deus, ela ainda está em começo, a humanidade ainda tem muito o que fazer, se aprimorar para chegar aos fins visados por Deus. E a gente sabe que Deus não erra. Nós sabemos que aquilo que Ele propõe a fazer, chega realmente ao final. A obra divina sempre chega ao final visado por Deus. Ouvimos falar muito do fim do mundo, será que o mundo vai acabar? Tem até data, né? 21 de dezembro, agora de 2012. E nós ouvimos falar, muitas pessoas colocando esse tema, filmes. Estas ideias de fim do mundo são, talvez, partidas de movimentos religiosos, de movimentos místicos e, talvez, representem um certo receio da humanidade diante do futuro. A preocupação, as coisas que estão acontecendo, que a humanidade não pode entender, então eles ficam pensando que, quem sabe, vem uma hecatombe, acaba com tudo. Alguns talvez até desejem, vamos começar tudo de novo? Muito já se foi dito sobre o fim do mundo, muito já se foi previsto, então, desde o Apocalipse, que foi escrito por João, até Nostradamus, os maias. Então, muito já se tem falado, os egípcios falavam sobre isso. Por incrível que pareça, a cultura do fim do mundo não é uma coisa especificamente em várias culturas, mas eles estão relacionados principalmente à ideia sobre o surgimento da vida ou não. Mas, na realidade, no Ocidente especificamente, porque essa conversa não está muito clara no Oriente, se você ver, não está na moda o tema em outras culturas. Só na nossa, que tem um background católico, ou judaico, ou cristão. Está muito baseado no Apocalipse bíblico. Particularmente, eu não levo muito em consideração, porque é um livro mítico. E muitos espíritas associam isso às visões apocalípticas, às desgraças. Recentemente, um grande pesquisador da área da geologia e do clima, ele fez uma estatística com relação a terremotos, que eles dizem que é um dos sinais do Apocalipse. Então, ele falou que hoje, nessa época, por exemplo, do tal Apocalipse, nós temos muito menos cataclismos do que tivemos em várias... É uma questão cíclica com relação à rotação dos planetas, à estrutura. Só que, antigamente, em muitas regiões onde os terremotos e maremotos aconteciam, não tinha população. A população era muito menor. Quando acontecia um cataclismo e todo mundo desaparecia, ninguém ficava sabendo. Como agora a população cresceu muito, os meios de comunicação estão muito unidos, então, estão relatando detalhes que, antigamente, não se relatava assim, nem entrava estatisticamente. Então, parece que cresceu, quando, na verdade, não é isso. São os relatos que aumentaram. E as pessoas fazem uma ligação mística com essas coisas, como faziam os antigos, com relação aos trovões, com relação às manifestações. O calendário maia, que foi utilizado como base para alguns raciocínios, ele acabou trazendo uma certa confusão na cabeça de alguns pesquisadores, porque ele mostra que, a cada 5.126 anos, há uma mudança. E isso vai coincidir com a data de 21 de dezembro próximo. Esse calendário que se refere, o calendário de eras, prevê uma transformação da humanidade. A mesma ideia do espiritismo. Nós somos um mundo de expiações e provas, estamos, mundo de expiações e provas, enquanto planeta, e estamos passando para mundo de regeneração. Então, essa ideia desse calendário maia é fixado na idade, na data de 21 de dezembro. Então, nós não precisamos nos preocupar. A Terra não vai acabar, não vamos confundir as coisas. O calendário maia só se encerra nessa data, porque houve a mudança, houve a destruição, vamos dizer assim, em parte, né, daquela civilização, mas não precisamos nos preocupar, porque vamos continuar na Terra, vamos continuar trabalhando, vamos continuar pesquisando, agora vamos nos esforçar para herdar a Terra, como falou Jesus. Os bons herdarão a Terra. Se estivermos inseridos nesse contexto, vamos e voltamos na Terra ainda por muitas vezes. Então, cuidado com grupos, se você pertence a algum, que levante essa questão de terror ou de um dia como fim do mundo. Por quê? Já houveram outras datas. De 999 para o ano 1000, aconteceu a mesma coisa. Se anunciam fim de mundo, catástrofes e tudo mais. Depois de 1899 para 1900, a mesma coisa. De 1999 para o ano 2000, então percebam e acautelemos com essa... Por que é importante a cautela nesse momento? Porque nós sabemos que a soma de pensamento de todos os encarnados sobre a Terra tem uma influência. Então, se nós entramos em sintonia, em afinidade com esse campo que está formado, Nós vamos contribuir para que a desarmonia, para que pessoas entrem em desequilíbrios ainda maiores. Não há nenhuma fundamentação científica de nenhuma área da ciência com relação a teorias apocalípticas. E o que a doutrina espírita diz sobre o fim do mundo? O mundo vai acabar? Não vai acabar? O que está acontecendo no nosso planeta nesse momento? Por que tantas catástrofes? Por que tanta violência? Por que nós vivemos um momento que muitas vezes nós ligamos a televisão e ficamos até assustados com aquilo que nós vemos? A violência por toda parte. Nós muitas vezes não entendemos por que o nosso planeta está dessa maneira. E algumas pessoas até dizem, puxa, então não está evoluindo, porque parece que está cada vez pior. Então, atualmente nós vemos muitas catástrofes, os tsunamis, os terremotos, os maremotos, mas isso sempre existiu na Terra. É uma situação normal de um planeta que tem as suas convulsões telúricas normalmente. O nosso planeta, ele está sempre em adaptação. Ele não está plenamente formado. As placas tectônicas, a movimentação da atmosfera, as chuvas, ele está sempre em acomodação, a crosta terrestre. O que nós precisamos destacar é o comportamento do homem em relação a tudo isso que acontece. O que o homem extrai de experiências na área do conhecimento para que ele possa fazer uma profunda reflexão. Se nós perguntarmos, o homem pode interferir nos fenômenos naturais? Claro, vamos responder que sim, pode interferir. De acordo com as suas ações, ele pode realmente ter uma grande influência no comportamento, inclusive da Terra. Nós já estamos vendo isso através dos assuntos ligados com o comportamento climático, do nosso meio ambiente e tudo mais. Então, não podemos levar isso em conta com essas erupções de vulcões. Não podemos levar esses fenômenos naturais como se fossem destrutivos. Eles realmente contribuem para alguma modificação da crosta terrestre e levam, às vezes, algumas pessoas, uma certa parte da humanidade, mas não a destroem totalmente e não acabam com a Terra. Na Gênesis, capítulo 17, 18, Kardec fala muito sobre este momento que a Terra estaria vivendo. A Terra, como tudo no universo, progride constantemente. Da mesma maneira que os seres humanos progridem, os planetas também progridem. Essa é uma informação que veio para a Terra através da doutrina espírita. Então, a Terra já foi um mundo primitivo. Depois, passando por processos semelhantes ao que nós estamos passando hoje, do ponto de vista de acomodação da Terra, catástrofes e transformações, se tornou um planeta de provas e expiações. Agora, a pergunta que me parece mais importante responder é essa se o mundo vai acabar. E vai. Como o Sol vai acabar? Vai terminar porque tem o seu tempo de vida útil. Os astrônomos estão prevendo o fim do Sol para daqui bilhões de anos. A mesma coisa nós podemos responder em relação ao planeta Terra. Se acabasse, somos indestrutíveis, imortais, não tem perigo algum, mas não vai acabar. Ficamos com a ciência que diz que não vai acabar já. Que a Terra vai viver muito, muito tempo. Ficamos com a gênese de Kardec e obras póstumas que dizem que não vai acabar. Já que o mundo não vai acabar, como será esse processo de renovação? Quais são as previsões dos Espíritos sobre os rumos do planeta Terra? Estamos mesmo a caminho da evolução? No próximo bloco. O que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo e o que nos dizem atualmente os Espíritos mais evoluídos sobre o fim dessa era? Por que vemos ainda tanta violência e conflitos na Terra? Estamos mesmo em processo de constante evolução? A violência, infelizmente, ela campeia no mundo todo. Seja em termos de guerra, de invasões, de conflitos, de assassinatos, de sequestro, o próprio suicídio. Isso tudo faz parte, porque nós estamos num período de transição e segundo os amigos espirituais, hoje estão reencarnados na Terra Espíritos dos grandes exponenciais, do bem e do mal. Há um momento de uma mistura, exatamente para que dessa mistura surja um novo mundo. Camadas populacionais inferiores, diz Herculano Pires, reencarnam na Terra para serem auxiliados através do exemplo daqueles que caminharam um pouco mais. Trazem dissabores, trazem violência, mas faz parte. Quando outrora nós éramos os errados, tivemos apoio dos que caminharam mais. Que bom que agora é a nossa hora de apoiar. É interessante que essa transição, essa mudança, eu ouço falar disso desde que eu era pequena. A minha avó já falava sobre as mudanças que estão havendo. E, na verdade, eu acredito que essa mudança já está ocorrendo há bastante tempo. É um ciclo que se encerra. Por quê? A Terra é um santuário que não pode ser desprezado. É uma dependência maravilhosa. Onde espíritos desenvolveram seus cabedais, a sua capacidade, e chegaram até a atingir os píncaros dos graus mais altos da espiritualidade. Então, o que vai haver, na realidade, é uma seleção de espíritos que permanecem ainda contumazes nos seus erros e que não pretendem se libertar das mazelas que trazem há séculos. Aqueles que não vão se adequando à vida social na atualidade, essa crise de loucura, de violência que nós estamos vivendo agora, são aqueles espíritos que não estão se adaptando a essa transição, a mudança da psicosfera do planeta. Esses serão alijados, sairão, e o planeta, então, irá recebendo de retorno os espíritos que estão acompanhando essa transição, essa modificação. Muitas vezes nós reencarnamos, saímos, reencarnamos, e não fazemos muitas mudanças em nós. Vamos deixando, vai para a próxima, né? Principalmente o espírito, ela está difícil, não estou dando conta, vai ficar para a próxima. Mas nós estamos como que numa encruzilhada agora. A Terra vai mudar. Se nós não nos prepararmos para ficar aqui, talvez tenhamos que deixar a Terra. Como está no Evangelho de Jesus, que os bons herdarão a Terra, os espíritos que não estiverem sintonizados com a nova qualidade espiritual do planeta, não terão possibilidade de reencarnar aqui. Essa seleção é natural, essa sintonia é natural. E os espíritos de luz já têm nos alertado, para nós nos modificarmos, buscarmos a reforma íntima, agirmos de forma coerente com o novo estágio que a Terra já está adentrando. Quem ficará na Terra daqui para frente é quem tiver conseguido superar algumas das suas mazelas, algumas das suas falhas. E os bons espíritos vêm em nosso auxílio. Eles vêm nos alertando para que essa mudança, para que o exercício do amor, da fraternidade, do perdão, vá modificando a nossa sintonia espiritual. As transformações, para nós espíritas, não vai ocorrer em termos de fenômenos físicos, fenômenos astronômicos, porque ela já está quase que acomodada. Apenas as transformações vão ocorrer com relação às questões sociais. A Gênese diz que vão acabar os desvalores, a hipocrisia, a corrupção, a violência, para surgir uma Terra nova, de paz, de amor, sem violência. Vai ser maravilhoso. É esse progresso intelectual e moral que é objetivado pelo cristianismo, agora revivido pelo espiritismo. O objetivo é esse, melhorar a humanidade, desenvolver a humanidade, para que ela faça da Terra o paraíso que deve ser. E o que seria, afinal, o Consolador Prometido por Jesus? Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, este alerta, esta notícia alviçaneira, quando Jesus fala que nos enviaria o Consolador Prometido através do Espírito da Verdade. E nós vemos quem é que esteve ao lado de Kardec na codificação, se não esta equipe denominada Espírito da Verdade. E isso acontece ainda hoje. Desde então e até agora, os Espíritos do Senhor estão ajudando a humanidade, orientando-a, se comunicando aqui e acolá, independentemente de credo religioso, e estão fazendo isso para que a humanidade consiga perseverar nos objetivos visados pela mensagem de Jesus, que é o aprimoramento encontrarmos o amor, encontrarmos a capacidade de perdoar, de nos ajudarmos, de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E assim veio a promessa de Jesus de nos enviar o Consolador Prometido. E aí está então a abençoada doutrina espírita que nos tem trazido, através das leis da reencarnação, a mostra de que existe realmente a justiça divina e que ela se promana por todas as partes. E Jesus sempre agiu com positivismo, com alegria. Ele falava que aquele que agisse errado encontraria dificuldades. Não era uma ameaça, é a realidade. Sempre que agimos errado, o tribunal da nossa consciência, dentro de nós, nos condena e somos infelizes. E esse Consolador Prometido, que é o conhecimento da doutrina, que vem aliviar as nossas dores, vem consolar as nossas aflições, vem nos trazer o ensinamento, o conhecimento, as informações importantes que nos fazem viver melhor na Terra. Esse Consolador, se foi prometido por Jesus, haveria de chegar. E na nossa concepção, na verdade, ele chegou. Ele chegou através de Allan Kardec, chegou através da codificação espírita, e o Espírito de Verdade cumpriu a sua tarefa, estando ao lado de Kardec, para nos trazer as respostas. O Consolador Prometido traz esperança, certeza de vitória, a luz da reencarnação. Teremos tantas experiências, quantas forem necessárias, para nos transformarmos em anjos, em luzes, desenvolvendo todas as nossas luzes interiores. Depois da passagem de Jesus pela Terra, muito se revelou através do contato com o mundo espiritual. Mas o que ainda estamos por descobrir? O que significaria para nós encarnados um contato mais próximo com a espiritualidade? Voltamos já! No livro A Gênese, os Espíritos revelam a Kardec que a lei da reencarnação foi um dos pontos importantes que Jesus não pôde desenvolver, porque os homens do seu tempo não se achavam suficientemente preparados para ideias dessa ordem e suas consequências. O Espiritismo vem anunciando a importância de conhecer os mecanismos da reencarnação, mas agora isso se mostra fundamental para vivermos esse novo tempo. Afinal, a reencarnação é a resposta para as nossas dúvidas mais primárias, de onde viemos, para onde vamos, e contradiz justamente qualquer ideia de juízo final ou de fim do mundo. A reencarnação é a resposta mais clara, mais convincente, mais consoladora para todas as vicissitudes da nossa vida. Nós entendemos que essa teoria de juízo final não é compatível com o homem moderno, não é compatível com o conhecimento que nós, Espíritos imortais, já desenvolvemos. É a pedagogia do amor e da esperança de Jesus. Mas antes de Jesus, ele enviou muitos mestres, Sócrates, Platão, Buda. Os druidas nas galhas, 800 anos antes de Jesus, já aceitavam a reencarnação. Entre os primitivos, também eles procuram, até hoje na África, eles procuram que a criança encontre os objetos que conhecem. E por aí eles descobrem quem o indivíduo foi. E hoje a ciência contemporânea, o Dr. Banerjee e o Dr. Ian Stevenson, provam cientificamente a reencarnação. Somos Espíritos criados por Deus. Não morremos nunca. Sabemos também que cada um está recebendo de acordo com as suas obras. É a lei divina e nós não temos então que nos queixarmos, mas procurarmos semear o bem para recebermos o bem. E sabemos, inclusive, que não estamos sozinhos nem abandonados na vida universal. A reencarnação é misericórdia divina. É a possibilidade de se desenvolver espiritualmente, de ser feliz, de realizar as experiências que desejar. É o consolador prometido. A doutrina espírita aproveitou desse conhecimento. Allan Kardec fez investigações e pode mostrar como nós aprendemos com os Espíritos. E como também nós podemos ensinar para os Espíritos. Aprendemos com os que sabem mais e ensinamos aqueles que sabem menos. A convivência é importantíssima. Quando nós desencarnarmos, nós continuaremos aqui no nosso planeta, no meio das pessoas que ficarem, familiares, amigos, inimigos também. O importante é nós sabermos que essas experiências, delas, nós temos um resultado muito grande do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral também. Por que o homem, por complexo de culpa, não se permite ser feliz? Porque sempre ele tem na cabeça a ideia de castigo, de doença, de mal-estar. Verdade que crescemos através de grandes desafios. Mas agora vamos relaxar. Vamos nos permitir ser felizes. Nós estamos aprendendo que o nosso objetivo, a nossa vida, vai ser sempre para progresso, para melhora. Jamais para condenação. O amor de Deus e a sabedoria de Deus não nos criou, não nos fez para que nós sejamos destruídos, aniquilados. O amor de Deus criou para nós um futuro de progresso, de felicidade. Que mereçamos, é claro, precisamos merecer. Mas está à nossa disposição. Essa é a lei divina e a lei divina sempre se cumpre. Então dessa forma, a reencarnação é um ponto extremamente positivo. E vem nos mostrar que juízo final não existe. Porque Deus, como nos ama e nos cria para a felicidade, jamais iria nos condenar, por exemplo, ao inferno como castigo eterno. Ou ao prêmio do céu como uma ociosidade constante. Então a reencarnação, ela é lógica, ela é clara, ela é plausível e ela é aceitável. A melhor forma de nós contribuirmos nesse processo é nos mantendo ligados ao bem. Fortalecendo o bem em nós e fora de nós. Porque nós podemos encarar de duas maneiras. Ou nos desanimarmos diante da situação, está muito difícil, eu olho em volta e só tem coisa ruim, só tem o mal. Mas nós podemos contribuir, vibrando o bem. Nós sabemos que o Chico, ele assistia noticiário, né? E quando ele via situações, ele orava. Quando ele via um crime, ele orava pelo ofendido, pelo ofensor. Ele trabalhava enquanto ele assistia, por exemplo, um noticiário. Nós talvez não tenhamos ainda a condição de fazer a mesma coisa, mas nós podemos fortalecer o bem. Em momentos como o nosso planeta está vivendo, nós temos de olhar para o bem. Nós vemos esse conflito fora, dentro de nós, do bem e do mal. Nós ainda não conseguimos fazer o que gostaríamos. Nós colocamos propostas para nós e ainda não conseguimos chegar onde gostaríamos. Mas vamos fortalecer o bem dentro de nós. As mudanças, as transformações vão ser mais percebidas fora, quando elas estiverem acontecendo dentro de nós. Nós não podemos esperar que o planeta vai mudar sem que nós mudemos. Ele vai se transformar à medida que cada ser humano também estiver fazendo esse trabalho dentro de si. Nós podemos ajudar a apressar esse processo, fazendo as mudanças que precisamos dentro de nós. Não vai acontecer um milagre fora que vai resolver o problema. Depende do trabalho de cada um de nós. Então vamos aproveitar o melhor possível dentro desse momento para darmos passos largos e seguros rumo à nossa própria evolução e evolução do planeta. Em se aproximando a data de 21 de dezembro, decantadamente como sendo a do fim do mundo, recordemos-nos que o calendário maia não fala do fim do mundo. Ele fala de um ciclo que se encerra para abrir-se um novo período. Nas anotações do doutor Cassares, o maior antropólogo que estuda a cultura maia, ele diz que esse baticum, que é o ciclo que se encerra, vai dar lugar ao período do deus Ióquite. O deus Ióquite é o deus da prosperidade. É o generoso ciclo da renovação que o espiritismo denomina início do mundo de regeneração. Não teremos, pois, o fim do mundo físico, do mundo da sociedade, mas teremos, sim, o fim do mundo moral negativo. Este mundo torpe de sombras, conforme Carl Gustavo Jung, esse mundo de arquétipos perturbadores, este, sim, cederá lugar a uma era de regeneração, que está muito bem delineada tanto no Evangelho de Jesus quanto nas velhas profecias. No Apocalipse, por exemplo, cuja palavra grega significa revelação, não se trata da destruição da terra, mas sim da destruição do mal que existe na terra. Exultemos, porque a partir dessa ocasião, esse mundo de tanto sofrimento irá dando lugar a uma aurora de bênçãos, que certamente não será milagrosa, de imediata, mas que já podemos antecipar. Portanto, o fim do mundo é o mundo de regeneração que começa, cedendo lugar o velho mundo de provas e expiações. Esse foi mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho